Fala pessoal, boa noite. Estamos começando aqui a nossa tão esperada aula. Eu estava super ansiosa por hoje para poder contar para vocês, poder ajudar vocês. E eu vou liberar agora o chat aqui. Já tem bastante gente na sala, mas eu sei que tem gente que ainda está pegando o link. Sempre tem aquele que deixa para a última hora, né? E está atrás de link, está procurando como faz para entrar. Alguns navegadores, às vezes, demoram um pouquinho para abrir a janela. Enquanto isso, eu vou ativar aqui o bate-papo de vocês. Então, a partir de agora, vocês podem mandar mensagem. E enquanto a gente não inicia, eu quero que vocês falem para mim aqui no chat o que vocês estão esperando da aula. Qual que é a maior dúvida de vocês? Qual que é o assunto que vocês mais querem que eu fale? Quais são as maiores dúvidas? O que que te trouxe aqui hoje? E eu também quero que você fale para mim de onde você está me assistindo. Então, que lugar do Brasil ou do mundo você está me vendo aqui hoje? Podem colocar aqui para mim, por favor. Boa noite, Ana. Boa noite, Joyce. Pessoal entrando. Oi, Fabiola. Boa noite. Contem para mim de onde vocês são e qual que é a intenção de vocês hoje? Qual que é a maior dúvida ou qual que é a maior dificuldade? O que que vocês mais esperam de mim nessa aula? Vou tentar atender a todas as expectativas, tá bom? Fernanda, Pâmela, Kézia. Olha só. Pessoal tentante, né? Que ajuda para a fertilidade. Pessoal do Rio do Sul. Débora, boa noite. Geisa. Geisa, a aula não vai ficar disponível depois. Mas a gente já vai começar, tá? Eu sei que tem gente que está me assistindo no trabalho. O pessoal comentou comigo, né? Muita gente comentou lá nas redes sociais que ia dar uma escapadinha do trabalho para poder assistir. Eu não vou demorar muito, não. Tá bom? Santa Catarina, Canindé, Maranhão, Minas Gerais, Guarulhos. Olha que legal, gente. Até agora eu acho que eu não vi repetir cidade aqui. São Paulo. Só porque eu falei, né? Débora está tentando engravidar há um ano. Eu deixei uma enquete para vocês. Eu não sei se vocês viram. Mas depois respondam para mim, tá? Dá para vocês opinarem ali na enquete. Se vocês são tentantes, se vocês não são tentantes. Se tem ovário policístico, se não tem ovário policístico. Respondam lá para mim, tá? Tem muita gente que tem ovário policístico, mas que não necessariamente está tentando engravidar. E a aula de hoje a gente vai falar bastante sobre fertilidade. E as chances de conseguir engravidar, de ter um bebê. Tá bom? João Pessoa, Paraíba. Quem de vocês? Comenta eu. Quem de vocês está aqui hoje porque tem ovário policístico e quer engravidar? E quer ter um bebê? Coloquem aqui para mim, por favor. A Débora tem SOP e está tentando engravidar há 9 anos. Ó, eu publiquei, tá? A enquete. E aí eu quero que vocês respondam para mim. Quem tem SOP e quer só controlar os sintomas? Quem tem ovário policístico e também quer engravidar? Quem tem ovário policístico, mas... Aliás, que não tem ovário policístico, mas quer engravidar e por algum motivo tem um pouco de dificuldade? E quem não tem ovário policístico e também não quer engravidar? E aí, se você é essa pessoa que não tem ovário policístico e não quer engravidar, comenta no chat para mim. Então, qual que é a sua intenção com a aula? O que você veio buscar? Qual é o tipo de informação que você está querendo? Geisa, né? Tem SOP e endometriose. A Luana tem ovário policístico, mas não quer engravidar. A Ju só veio estudar sobre o tema. Ju, você é minha seguidora que é futura nutri, né? Eu acho que eu estou lembrando de você. Pelo seu nome, né? Não sei, pode ser que eu esteja errando o nome da pessoa. Mas você é a futura nutri, né? Comenta para mim, Ju. A Mayara quer engravidar. É tentante com ovário policístico há um ano e meio. Vanessa já tentou. Uma vez e não conseguiu. A Carol não quer engravidar por enquanto, mas provavelmente tem ovário policístico, né, Carol? Então, gente, já deu alguns minutinhos aqui. Vocês podem, quem for entrando e quem for vendo a enquete, pode ir preenchendo, pode ir respondendo. Tive SOP e não tenho mais, mas gosto de saber sobre. Pã, uma informação que de repente para você seja novidade, tá? E é muito importante você saber. Uma vez que você tem a síndrome do ovário policístico, você não tem a cura, tá? Você vai ter sempre uma tendência de desenvolver as questões hormonais de novo, tá? Então, pode ser que atualmente você não esteja com sintomas e os seus ovários não estejam policísticos ou micropolicísticos, mas você tem a síndrome, tá? É como se fosse uma característica sua genética. Então, é sempre bom você monitorar e é sempre bom você se cuidar e ter uma alimentação saudável e continuar se cuidando para que os sintomas e o problema não volte, tá? Mas uma vez que você tem, você tem para sempre. A Letícia tem SOP e quer engravidar, mas ela não está tentando. Então, a Lê só está se preparando, né, Lê? Fernanda tentando desde julho. Carol tem SOP, que foi a pessoa que falou que não queria engravidar. Sou tentante há dois anos e tenho SOP, a Fabíola. Doutora, por que portadores de SOP ganham peso tão rápido? Lu, a gente já vai falar sobre isso, tá? É a parte introdutória da aula. Tenho endometriose e quero engravidar tentando há quatro anos. Ana, tenho SOP e gostaria de saber como controlar os sintomas. Vanessa, eu fico com muitas, muitas espinhas quando paro de tomar anticoncepcional, né? Acho que faltou a última palavra. Tenho SOP e estou tentando desde outubro. Vou começar a tentar engravidar. Tenho SOP. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar, tá? Então, vamos começar aqui pela parte mais teórica. Eu vou fechar um pouquinho o chat de vocês, mas fiquem tranquilas que depois vocês vão poder voltar a escrever, tá bom? Vocês estão... Aliás, respondam uma coisa aqui pra mim. Vocês estão visualizando os slides? Tá aparecendo certinho pra vocês? Dá pra ler? Coloquem que sim ou que não aqui pra mim, só pra eu saber. Teoricamente, vocês devem estar vendo o slide e eu no cantinho. Me confirmem se é isso que está acontecendo aí na sua telinha. Raquel, sim. Mayara, não. Ixi, gente. Tem gente que sim, tem gente que não. Tenta... Tenta... Se vocês que não estão vendo os slides, não estiverem no celular, tenta deitar o celular pra ampliar a tela. Pode ser que assim os slides apareçam pra vocês. Vamos lá. Confirme aí pra mim. Eu estou aumentando aqui o microfone. Teve uma pessoa que falou que a minha voz estava travando. Pode ser da sua internet, tá, Lê? Tenta ficar num lugar melhor aí pra você. Isso, sejam bem-vindos, tá, no slide. Certo? Então, todo mundo está vendo. Ok. Vou fechar um pouquinho o chat e depois eu volto aqui pra gente bater mais um papo, tá bom? Gente, primeira coisa, tá? Que eu quero deixar bem claro aqui. Tem bastante informação nos slides, mas eu não quero que vocês fiquem preocupadas em anotar, em tirar foto, porque logo no final da aula eu vou disponibilizar esses slides pra quem estiver comigo aqui até o final, tá? Então, pra quem assistir até o final da aula, esses slides vão ficar disponíveis pra você fazer o download aqui na nossa área de aula mesmo, tá? Então, não se preocupem em ficarem anotando, a intenção não é essa. Eu quero que vocês prestem bastante atenção e que vocês vão pegando realmente as informações que vocês vão poder aplicar a partir de hoje aí no dia a dia de vocês, ao invés de ficarem se preocupando com os detalhes, tá bom? Gente, vamos lá. Aqui tem os quatro fenótipos da síndrome do ovário policístico. Talvez você saiba, talvez não, mas nem toda síndrome do ovário policístico é igual. Existem várias características que dividem a população feminina que tem SOP nesses quatro fenótipos. E aí, cada fenótipo tem um tipo de tratamento e tem um foco principal que a gente deve ter no tratamento. Então, tem aquela pessoa que tem o ovário policístico, que tem a síndrome do ovário policístico, mas que não apresenta o fenótipo, ou seja, não apresenta a característica. Ela não tem excesso de pelo no rosto, ela não tem excesso de peso, ela não tem queda de cabelo, mas ela tem lá a disfunção ou hormonal, ou resistência à insulina, alguma característica endócrina, né, metabólica, que caracterize aí a síndrome do ovário policístico. Tem aquela pessoa que tem todas as características, né, então tem os problemas hormonais e tem os fenótipos, tem as características físicas. Tem aquela pessoa que tem as características físicas, mas que metabolicamente falando não apresenta alteração. E tem aquela pessoa que só tem o ovário micropolicístico no ultrassom, mas não apresenta nenhuma característica física e também nos exames hormonais não aparece resistência à insulina. E aí, cada uma dessas pessoas tem que ser tratada de uma forma, porque cada uma delas tem, não é um tipo de patologia diferente, tá, não é um tipo de síndrome do ovário diferente, mas ela tem um funcionamento do organismo diferente. E aí, é nesse funcionamento que a gente tem que entender onde tá a dificuldade da pessoa e daí, então, fazer o tratamento, tá. Então, não pensem que todo mundo que tem ovário policístico é igual, né. Então, ah, eu tenho ovário policístico, minha amiga também, então a gente tem que tomar o mesmo remédio, o mesmo anticoncepcional e o que deu certo pra ela vai dar certo pra mim. Não, não é. Eu vejo muito isso em grupos, né, no Facebook, eu participo da maioria não por ser nutro e não por trabalhar com essa área, mas por ter ovário policístico, né. Depois, no final, eu vou contar um pouquinho da minha história pra quem não me conhece. Mas eu também sou portadora da SOP. Atualmente, ela não tá com sintoma, ela não tá sintomatológica, mas eu tenho a síndrome e como eu expliquei pra uma das meninas antes, uma vez que você tem a síndrome, você tem pra sempre, tá, então eu tenho, faço parte de muitos desses grupos e o que eu vejo muito nos grupos é as pessoas comentando, né, que remédio você toma, quem aqui toma glifagem, quem aqui toma metformina, ah, eu vou começar a tomar, poxa, o que você tomou pra engravidar? Então, gente, antes de mais nada, entendam qual é a dificuldade que o seu organismo tem pra daí, então, procurar ajuda e o tratamento correto pra aquela dificuldade. Porque se você é um dos fenótipos, por exemplo, fenótipo A, e tá fazendo o tratamento ideal pro fenótipo C, o negócio não vai dar certo, tá? Então, essa é a primeira das razões pelas quais muita gente trata a SOP e não tem resultado. Ou seja, não tem melhora ou do sintoma ou da fertilidade, tá bom? Chegou uma perguntinha aqui pra mim, né, se a vontade de comer doce é reflexo da SOP. Pode ser sim, e vocês vão entender isso daqui a pouquinho, tá? Vamos lá. Síndrome do ovário policístico e fertilidade. Por que que a dieta ajuda vocês a engravidar? Eu vou explicar a história aqui desde o começo, tá? Eu não quero que vocês fiquem muito apegados aos slides. Eu fiz ele mais pra gente guiar um pouquinho a nossa conversa, mas eu vou falar com vocês, na verdade, tentar explicar um pouquinho da teoria de forma simples pra todo mundo entender. E daí, então, a gente vai pra parte prática, que eu acho que é o que todo mundo veio aqui saber, que é como fazer o tratamento desse ovário policístico e o que a gente deve fazer pra ele ser melhorado, pra ele ser não curado, mas pra ele ser controlado, tá? O que vocês têm que saber é que a síndrome do ovário policístico é uma característica endócrina. Então, o problema, gente, não tá no ovário. O problema estão nos hormônios, tá? Dia desses, eu vi uma das meninas com ovário policístico em um dos grupos lá do Face comentar que estava pensando em tirar os ovários pra solucionar o problema, porque ela não aguentava mais os sintomas. Tirar os ovários soluciona o problema? Não. Vai solucionar os cistos, porque, afinal de contas, não vai ter cisto no ovário, já que a pessoa não tem mais ovário, mas a síndrome do ovário policístico, a característica hormonal, a disfunção endócrina, né, a disfunção dos hormônios vai continuar acontecendo. Por quê? Ao contrário do que muita gente imagina, a síndrome do ovário policístico, ela não é característica, ela não é dependente só dos nossos hormônios ovarianos. Então, não é só a glândula ovariana que participa dessa síndrome, tá? Eu até vou explicar aqui no slide pra vocês, que eu coloquei pra vocês verem aqui. Os hormônios que normalmente têm, estão difusos, né, estão diferentes do que deveriam estar na síndrome do ovário policístico, que são os andrógenos. E esses hormônios, eles têm participação tanto do hipotálamo, como da glândula pituitária, que é uma glândula que a gente tem no cerebelo, ali perto do cérebro, e os ovários. Então, o ovário, ele é só um terço do problema, digamos assim. E ninguém pode tirar as outras duas glândulas. Então, a remoção cirúrgica do ovário, ela é indicada em casos raríssimos, tá? Quando a síndrome já tá muito avançada, a pessoa não tem tratamento, não pretende engravidar de via natural, e aí o médico diz, né, acaba sugerindo a remoção do ovário pro controle da síndrome. Mas não é o controle definitivo e não é o primeiro dos tratamentos, tá? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa deixar bem claro aqui. O problema não é só no ovário. A síndrome do ovário policístico é uma disfunção endócrina geral. E aí vocês vão ver aqui no próximo slide, não assustam, não assustem. Todos os hormônios e enzimas e catabolizantes que participam do nosso sistema hormonal na síndrome do ovário policístico. Então, vocês estão vendo aí vários nomes difíceis, vocês não precisam, né, como leigos, como alunos, entender o que cada um desses nomezinhos quer dizer, mas entendam a partir daí que é uma coisa, às vezes, muito mais complexa do que parece, né? E essa é o que leva a gente à nossa segunda conclusão do porquê a maior parte dos tratamentos não dá certo. Quem aqui já procurou um endócrino ou um ginecologista para tratar a síndrome do ovário policístico e teve como sugestão de tratamento o uso de anticoncepcional? Eu acho que a maioria. Vocês até podem colocar aqui no chat, tá? O chat está aberto para vocês. Quem já teve essa indicação de tomar anticoncepcional para solucionar a síndrome do ovário policístico, para controlar ou para tratar, coloca aqui que sim. E vai ser a maioria de vocês, né? Por que isso acontece? Porque o ovário policístico, por ser uma característica hormonal, a partir do momento que você usa o hormônio, que é o hormônio presente no anticoncepcional vioral, você está mascarando toda essa cadeia hormonal que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Por quê? Vocês estão colocando, né, vocês estão introduzindo, tomando, de uma certa forma, o hormônio que o seu corpo tem dificuldade em produzir, em transportar e em utilizar. E aí, a partir do momento que você dá esse hormônio para o seu organismo, você acaba livrando ele, né, de certa forma, de fazer todo o processo. Todo o processo do quê? De produção, de excreção e de transporte. O hormônio já vai estar lá disponível para você na sua corrente sanguínea e o teu corpo não vai ter produzido ele através das vias metabólicas normais. O anticoncepcional trata a síndrome do ovário policístico dando o hormônio de presente para o seu corpo? Não. Na verdade, o anticoncepcional, ele mascara os sintomas. Então, o que acontece com a mulher que tem ovário policístico ou que tem alguma outra disfunção hormonal, quando toma o anticoncepcional? Ela tem os ciclos menstruais regulares, então ela vai menstruar com a frequência que ela deveria menstruar mesmo, só que isso não está tratando os hormônios dela, porque não está fazendo toda essa cadeia que vocês estão vendo aí funcionar da forma adequada. Ela só está mascarando os sintomas e, consequentemente, fazendo a pessoa menstruar da forma adequada. Qual que é o grande problema de quem tem ovário policístico? Aqui eu até coloquei, né, algumas sugestões de tratamento, a parte cirúrgica, que foi que eu expliquei no começo, mas a síndrome do ovário policístico também pode e deve ser tratada através da alimentação. Por quê? A maior parte das pessoas, e isso eu estou falando maior mesmo, tá, gente, em torno de 90 a 95% das mulheres que têm ovário policístico, que têm a síndrome do ovário policístico, tem algum nível, algum tipo, algum nível de resistência à insulina. E a insulina, para quem não sabe, é um hormônio, tá? Então, não são só os hormônios TSH, FSH, LH que estão envolvidos na síndrome do ovário policístico, a insulina também tá. Quem aqui que tá me assistindo conhece a insulina, sabe pra que que ela serve, sabe qual é a função e sabe o que que a insulina tem a ver com a nossa conversa aqui de hoje com o tratamento do ovário policístico. Pode colocar no chat, quem sabe e quem não sabe. Podem responder, meninas. Enquanto isso, eu vou explicando, tá? A insulina, gente, ela é um hormônio transportador, que vai levar o carboidrato, ou seja, a glicose, né, na forma como o carboidrato é absorvido, até a nossa corrente sanguínea, até a nossa célula, onde ele vai ser utilizado. Então, imagina, você consome um carboidrato, e aí pode ser tanto um carboidrato bom, quanto um carboidrato não tão bom. Então, tanto um bolo, por exemplo, recheado, quanto o nosso ovo de páscoa de ontem, como também um carboidrato vindo da fruta, que é um carboidrato saudável, ou até um carboidrato de uma fonte integral, por exemplo. Então, não importa qual é o carboidrato. Você consumir um carboidrato, esse carboidrato, ele vai ser quebrado, digamos assim, de uma certa forma, pelas nossas enzimas que estão no estômago, e aí todo esse conteúdo vai ser levado pro intestino, que vai fazer a absorção. Lá no intestino, o carboidrato, ele é absorvido em forma de glicose, e a glicose chega na corrente sanguínea. Qual que é a função da glicose? Gerar energia. Então, ela é como se fosse o combustível do nosso corpo. A gente precisa da glicose pra fazer a maior parte das nossas atividades. E quando essa glicose chega na nossa corrente sanguínea, o nosso cérebro, ele recebe como se fosse um aviso, ele recebe uma sinalização de que a glicose tá lá disponível, e ela precisa entrar dentro da célula pra desempenhar o papel dela. Então, é como se você tivesse um tanque de gasolina, tivesse um carro, e você precisasse fazer essa gasolina entrar dentro do tanque do carro pra poder ligar o carro e fazer ele andar. A insulina, então, é liberada, né, na nossa corrente sanguínea, ela se liga ao nosso carboidrato, então eles têm um sistema como se fosse chave e fechadura, onde eles se ligam, né, um ao outro, e aí uma vez juntinhos, a insulina vai fazer com que essa glicose vá pra dentro da célula, e lá, então, ela vai gerar energia, ou seja, você tá colocando gasolina no seu carro pra poder ligar o carro. O que que acontece quando a pessoa tem resistência à insulina? O que que acontece quando é uma mulher com síndrome do ovário policístico? A gente libera essa insulina, só que essa insulina não consegue se ligar na glicose. Ou seja, as duas não conseguem se encaixar. É como se você estivesse tentando abrir uma porta com a chave errada. E aí a insulina fica alta na corrente sanguínea, a glicose continua alta porque ela não consegue entrar dentro da célula pra desempenhar o papel dela de gerar energia. E aí o nosso cérebro, ele entende que a insulina tá sobrando, porque a insulina não tá ligada à glicose. E aí é isso que faz com que a gente tenha mais vontade de comer carboidratos. A mulher que é mais tendenciosa ao paladar doce, que gosta mais do doce, vai preferir os doces. Então, bolo, chocolate, biscoito. A mulher que tende a um paladar um pouco mais salgado, ela vai tender a consumir mais pão, massa, alimentos salgados. Mas tanto em um caso quanto no outro, a questão é o carboidrato. A sua insulina fica alta na corrente sanguínea e essa insulina alta sinaliza pro teu cérebro de que tá faltando energia. Por mais que a glicose esteja disponível ali na corrente sanguínea. A glicose tá lá, não tá? A insulina também tá lá. E aí, a partir do momento que isso acontece, o nosso corpo vai tender a juntar essas moléculas de glicose em gordura, transformando essa glicose em gordura pra ser estocado. E aí é por isso que a mulher que tem ovário policístico tende a ganhar peso. Porque ela tem uma resistência a essa insulina, a insulina dela é produzida, mas não consegue desempenhar o papel. A glicose sobra na corrente sanguínea e aí o nosso corpo entende que a energia tá sobrando e acumula essa energia em forma de gordura, a mulher tende a ganhar peso e ao mesmo tempo a insulina continua alta e tende a fazer com que a pessoa queira comer mais. Então ela quer mais doce, ela quer mais massa, ela quer mais pão, ela quer mais alimentos energéticos, mais alimentos que deem energia. E ao mesmo tempo que tudo isso acontece, você tá acumulando gordura, a sua glicose tá alta, a sua insulina tá alta, você fica sem energia. Então é como se você não tivesse força pra fazer de repente as atividades que você gostaria de fazer. Como se fosse uma preguiça, mas a gente sabe que não é preguiça, é falta de energia mesmo. Por quê? Porque a gente não tá conseguindo obter energia a partir do nutriente que deveria fornecer energia pra gente, que é o carboidrato, que é a glicose. Então aí já explica muita coisa, né gente? Por que a gente tem vontade de doce? Por que a gente tem vontade de massa? Por que a mulher com SOP tende a ganhar peso? E principalmente porque a gente se sente tão sem energia ao mesmo tempo que a gente ganha peso. E aí a gente vai no médico e ele fala pra gente que a gente tem que treinar, só que a gente não tem energia pra isso. Então, veja, tudo gira em torno da insulina. Por quê? O aumento dessa insulina na corrente sanguínea também vai gerar outros sintomas e outros problemas pra gente, como a disfunção hormonal. Então a insulina, ela já é uma hormônia. A partir do momento que a insulina tá alta, que ela tá sendo produzida e não consegue se usar dela pra gerar energia ou até que ela tá sendo utilizada, mas não consegue fazer o papel dela da forma como ela deveria, a gente já tem um problema hormonal aí. Porque a insulina é um hormônio. E aí o que vai acontecer? Esse hormônio estando alto, ou seja, a insulina estando alta na nossa corrente sanguínea, a consequência disso é a liberação de mais testosterona, que é o hormônio masculino. Por isso, a mulher com ovário policístico tem pelo no rosto, queda de cabelo, tem mais tendência a ganhar massa muscular do que a mulher que não tem ovário policístico. Então, assim, quando a gente consegue contornar todos esses problemas, consegue fazer uma atividade física regular, as mulheres com ovário policístico tendem a ganhar mais massa muscular facilmente, porque elas têm testosterona mais alta do que as mulheres que não têm ovário policístico. Só que essa testosterona alta interfere na nossa fertilidade, impedindo ou dificultando que a ovulação aconteça como deveria. E aí, vem daí aquela história de que a mulher com ovário policístico tem mais dificuldade para engravidar, tem mais dificuldade para ovular, que a mulher do ovário policístico não menstrua regularmente. Tem muitas meninas que têm ovário policístico e só menstruam quando elas tomam o anticoncepcional. Por quê? Como a gente falou, o anticoncepcional mascara o problema. Então, ele resolve os sintomas, mas ele não está resolvendo o problema da sua insulina, por exemplo. E é por conta da insulina que a maior parte dos tratamentos de ovário policístico tendem a ser feitos com metformina, que é o glifage. O que é o glifage? É o antidiabético. É um medicamento que vai fazer com que a insulina encontre a glicose na corrente sanguínea e a partir daí seja feita a absorção dela. Ou seja, vai melhorar os níveis de energia e vai melhorar a utilização da insulina pelo corpo da mulher que tem dificuldade em se utilizar dela como substrato energético. Até aí, está todo mundo me acompanhando? Todo mundo entendeu o papel da insulina? Por que a gente tem resistência à insulina? Por que a gente tem vontade de doce? Por que a gente tem dificuldade em ovular e menstruar corretamente? Comentem aqui para mim se está todo mundo me acompanhando. Eu vi que vocês foram comentando, né? Muita gente foi se identificando com o problema, né? Então começou a se identificar com o fato dos sintomas, que é os sintomas decorrentes do aumento da insulina e da testosterona, certo? E aí, gente, vamos entrar acho que no que a maioria que veio buscar, que é o tratamento. Qual que é a solução desse problema? Lembra que eu falei que o problema começa e gira em torno da insulina, certo? Qual que é a forma que a gente tem, qual que é a maneira que a gente tem de controlar a nossa insulina? A gente tem a dieta. Então a dieta, gente, eu não estou falando isso porque eu sou nutre não, tá? É lógico que eu vou querer puxar a sardinha para a profissão que eu amo. Mas a dieta, ela é ponto principal no tratamento e na solução do ovário policístico. Porque é a dieta que vai controlar as nossas funções da insulina, né? É a dieta que vai determinar se a gente vai liberar ou não a insulina. Lembra que eu falei para vocês? Que a insulina é liberada sempre que a gente consome um carboidrato, certo? Então se a gente não consome esse carboidrato, se a gente consome pouco carboidrato, o que que vai acontecer? A gente ou não vai liberar a insulina, que é mais difícil, a gente sempre vai liberar, mas a gente vai liberar menos insulina. E a insulina estando baixa, o que que vai acontecer? A gente vai ter mais facilidade de lidar com aquela glicosa que está na corrente sanguínea. Então você consumindo pouco carboidrato, ou você consumindo uma quantidade menor de carboidratos do que você está acostumada, a consequência disso vai ser uma liberação de insulina também menor do que aquilo que você está acostumado. A insulina ficando mais baixa, você vai tender a acumular menos gordura. E aí a consequência disso é a perda de peso. Uma das consequências, porque depois virão outras consequências como uma cascata. A centromida ovário policística, ela tem uma cascata tanto positiva quanto negativa. O que que isso quer dizer? Quando você está com uma coisa ruim, por exemplo, quando você está com a sua insulina muito desregulada, isso vai gerar uma série de eventos que vão tender a piorar ainda mais o quadro. Então a insulina alta, o acúmulo de gordura maior, o aumento de peso leva ao aumento ainda maior da insulina, que vai levar ao aumento da testosterona, que vai aumentar os pelos, que vai aumentar o peso, que vai aumentar a queda de cabelo, que vai diminuir a nossa energia. Só que quando a gente entra numa cascata positiva, ou seja, a diminuição do consumo, o consumo de carboidrato, que leva a diminuição do consumo da insulina, que vai levar a diminuição da testosterona e vai ajudar você a queimar gordura, vai te beneficiar também em forma de cascata. Então a gente entra num ciclo positivo do tratamento, que é uma coisa ajudar a outra para que tudo no final se entre no equilíbrio e tudo se resolva. Atualmente, cerca de 5 a 10% de perda de peso já consegue restaurar a sua ovulação. Então se você que está me assistindo, que comentou aqui agora há pouco para mim, que só menstrua quando toma anticoncepcional, se você conseguir eliminar de 5 a 10% do seu peso em gordura, já significa que você tem altíssimas chances de voltar a ovular normalmente, sem o auxílio dos medicamentos. Porque de novo, gente, medicamento não é tratamento. O medicamento usado na síndrome do ovário policístico, mascar o problema, resolve entre aspas os sintomas, mas não trata os seus hormônios. Ele está dando de presente um hormônio que, na verdade, o seu corpo deveria saber produzir. E você não está ensinando o seu corpo a produzir, você está dando de presente para ele só utilizar. E aí, quando você cessa, ou seja, quando você para de usar o hormônio, o que vai acontecer é todo o sintoma voltar. Todo o problema, na verdade, se reestabelecer. Então é por isso que a gente indica a perda de peso para as mulheres e meninas que têm síndrome do ovário policístico, porque essa diminuição da gordura e essa diminuição na produção da insulina já é capaz de restaurar tanto a ovulação quanto a fertilidade dessa mulher, tá bom? Vamos aqui. Como a dieta trata e ajuda, então, a engravidar? Vamos lá. Lembra que eu falei que toda vez que vocês consomem um carboidrato, vocês liberam insulina, certo? Sempre que você consumir pouco carboidrato ou um carboidrato de baixo índice glicêmico, o que vai acontecer é você produzir menos insulina. O que é um carboidrato de baixo índice glicêmico? Na verdade, nem precisa ser o carboidrato de baixo índice glicêmico não, tá meninas? Se você conseguir fazer uma refeição de baixo índice glicêmico, isso já resolve o seu problema. Como que funciona isso? Se você tem, por exemplo, um carboidrato... Aliás, um parênteses aqui, tá? Pra quem não sabe, índice glicêmico é a velocidade de absorção do carboidrato. Então, se a gente tá falando, por exemplo, de um pãozinho francês feito com farinha branca, esse carboidrato vai ser absorvido de forma rápida, ou seja, ele vai gerar energia muito rápido na sua corrente sanguínea e isso vai fazer com que você libere muita insulina. Agora, se você consome, por exemplo, esse pãozinho francês de alto índice glicêmico com uma proteína, uma carne, por exemplo, que tem uma digestão mais lenta, tem um processo digestivo diferente, você vai conseguir lentificar a absorção desse carboidrato. Como é que funciona isso? Eu quero que vocês imaginem que eu tô dando pra cada uma de vocês um tupperware, um pote com 5kg de arroz branco cru. E aí eu vou falar pra vocês, olha, Letícia, Bruna, Karen, Fabi, eu quero que vocês deem pra mim 10 grãos de arroz branco. Em quanto tempo vocês vão fazer isso? Segundos. Vocês vão pegar, contar ali os 10 grãozinhos e vão me entregar e o problema tá resolvido. Agora, se junto com esses 10 grãos brancos eu entregar pra vocês feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, arroz negro, arroz agulha, feijão azul, que um monte ali de sementinhas, e eu falar pra vocês de novo, olha, eu quero 10 grãos brancos. Quanto tempo vocês vão demorar pra cumprir essa tarefa? Muito mais, porque vocês vão ter que achar os 10 grãos brancos, vão ter que achar os 10, então vão ter que selecionar os 10 grãos pra mim, e daí então me entregar. O nosso processo de digestão, ele funciona exatamente assim. Quando você consome o alimento, você tá entregando pro seu estômago ou só carboidrato, só arroz branco, ou carboidrato, proteína, gordura, fibra, que seria o arroz com feijão, ervilha, lentilha, grão de bico do segundo exemplo. O que seu estômago faz? Ele vai misturar todos esses nutrientes. Então ele vai mandar pro intestino só o arroz branco, ou o arroz misturado com todos os outros nutrientes, ou todas as outras sementes. Qual que é a diferença de um caso pro outro pro nosso intestino? Cada nutriente tem uma região onde ele é absorvido. Então se o seu intestino recebe um monte de nutriente misturado, carboidrato, proteína, gordura, fibra, ele vai ter um trabalho danado de fazer a absorção do carboidrato, que é o primeiro nutriente a ser absorvido. Então esse carboidrato, ele não vai chegar de uma vez só na corrente sanguínea. Ele vai indo pra corrente sanguínea aos pouquinhos. E aí isso faz com que você não precise liberar tanta insulina. Por quê? Uma vez que você libera a insulina, você demora de 6 a 8 horas pra essa insulina diminuir, pra essa insulina parar de ser utilizada. E aí o que vai acontecer? Se você entrega todos esses nutrientes misturados pro seu corpo e você não precisa de tanta insulina pra fazer a absorção da glicose, vai ser muito melhor pra você. Porque a insulina não vai ficar alta, você não vai ter picos de insulina, você não vai ter momentos em que você vai ter a tendência enorme de acumular gordura, e você também não vai ter o rebote do cansaço e da falta de energia. Porque imagina, você libera insulina, muita insulina, quando você consome só um tipo de nutriente, né? Só o carboidrato, por exemplo, só o pãozinho branco. E aí esse carboidrato ele é absorvido muito rapidamente, mas a insulina tem uma vida muito maior que o carboidrato na corrente sanguínea. Então ela faz a absorção do carboidrato, ela faz a absorção do seu pãozinho, mas ela continua alta na sua corrente sanguínea, o que vai fazer você ter mais vontade de comer, tanto doce quanto carboidrato. Vai fazer você acumular muito mais gordura, então você vai ter a tendência de ganhar mais peso, e como consequência disso, você também vai ter menos energia, porque a insulina alta sinaliza para o seu cérebro que está faltando energia. E aí, voltando lá no exemplo do pãozinho, ao invés de você consumir só o pãozinho branco, se você consumir esse pão com uma proteína, por exemplo, que é a carne ou o frango, você está entregando vários nutrientes para o seu intestino. Ele vai ter um trabalho muito maior de selecionar, ele vai ter um trabalho muito maior de fazer a absorção desse alimento, desse nutriente. Isso é mais saciedade, então você vai ficar saciada por mais tempo, você vai ter menos fome e menos vontade de comer doce, e você vai liberar menos insulina. Menos insulina, a gente entra naquela cascata positiva que eu estava falando para vocês agora há pouco. Menos insulina, a consequência disso é menos testosterona, a consequência disso é menos desproporção entre LH e FSH, e a consequência disso é a restauração da nossa ovulação e da nossa fertilidade. Então é por isso que a gente fala muito em dieta low carb, ou muito em dieta com baixo consumo de carboidrato, para o tratamento do ovário policístico. Porque com esse tipo de dieta, com a redução do consumo do carboidrato, você consegue então liberar menos insulina, e entra numa cascata positiva de eventos metabólicos e eventos hormonais. Entenderam? Até aqui todo mundo me acompanhando. Ana, pode ser alguma coisa da sua internet. Tenta sair da sala e entrar de novo, ou então ir para algum lugar que de repente o seu sinal seja melhor. A Joyce falando que é por isso que está sentindo muita fome pós-páscoa. Joyce, provavelmente sim. Porque foi um momento, foi um dia, foi um evento no seu dia, que você consumiu muito carboidrato, e isso está gerando para você um efeito rebote, de tanto falta de energia, como também uma sinalização do teu corpo de que está faltando ali carboidrato e energia para você ter ali as suas atividades. Então é por isso que a dieta low carb é tão importante e é tão indicada. Dieta low carb significa não consumir carboidrato? Significa você não consumir nenhum tipo de alimento que seja fonte de carboidrato? Significa você tirar da sua rotina as frutas? Significa você excluir as raízes? Gente, não. A dieta low carb, na verdade, é uma dieta onde você tem menos, digamos assim, consumo de carboidratos, que são refinados, e que você controla o índice glicêmico da refeição como um todo. Então, como eu falei, se você tem muita vontade de comer um pão francês, se você tem muita vontade de comer um alimento que não é tão saudável, que é facilmente absorvido, que vai gerar uma cascata de insulina na sua corrente sanguínea, uma forma de você prevenir isso, de você melhorar isso, é junto dessa refeição consumir também uma proteína ou uma gordura saudável. E aí é que dá aquela indicação que a gente tem bastante, por exemplo, de não comer fruta sozinha na meia da tarde. E é um dos principais erros. Eu vejo isso nas minhas pacientes lá do consultório. Às vezes a pessoa chega pra mim, tem ovário policístico, tem disfunção hormonal, tá tentando engravidar, e o lanche da tarde dela é uma banana. Isso é bom ou isso é ruim pro tratamento do ovário policístico? Não é pela banana não, gente, mas a banana sozinha é péssima. Por quê? É uma fruta que tem uma quantidade de frutose grande, ou seja, tem uma quantidade de carboidrato significativa, que é absorvida de forma rápida, e ela é consumida sozinha no meio da tarde, e vai gerar um pico de insulina que vai favorecer o acúmulo de gordura, que vai dar muito mais fome depois, então não vai saciar, a pessoa vai ter fome logo, e vai querer comer logo. E ainda vai ter o aumento da insulina, que vai gerar o aumento dos outros hormônios, que pra gente que quer engravidar é ruim. Como que a gente soluciona isso? Ao invés de só a banana, o consumo, por exemplo, da banana pra castanha. Castanha é uma fonte de gordura, não é? Se você consome a banana junto com uma castanha, ou junto com o iogurte, por exemplo, que é uma fonte importante de proteína, isso vai lentificar a absorção do carboidrato da banana, e vai fazer com que você fique saciada por mais tempo, e não tenha o aumento da sua insulina. Entenderam? Por isso, a dieta low carb ajuda a engravidar. Eu acabei falando antes dos slides, então eu vou acabar passando aqui pra vocês. Lembrando, meninas, que esses slides eu vou disponibilizar pra quem tiver até o final, tá? Então não precisam ficar preocupados aí em ficar lendo e em ficar vendo o que tá no slide. O que comer e o que evitar na dieta do tratamento do ovário policístico? O que que é legal consumir? Alimentos que sejam fontes de gorduras saudáveis, que não vão ter o aumento da nossa insulina e que não vão favorecer o nosso alto índice glicêmico. Então gorduras de fonte animal e alimentos ricos em gorduras de fonte vegetal são indicados nessa dieta. As proteínas são bem indicadas, então carne, frango, peixe, as proteínas vegetais, para quem é vegetariana, o ovo lácteo, como por exemplo, grão de bico, as lentilhas, ervilhas e feijões, e evitar tanto o consumo dos carboidratos simples e refinados, sozinhos, como também do consumo de industrializados. Qual que é? E aí vem a tua resposta, Gi, sobre a granola. Qual que é um dos principais erros que as minhas pacientes consomem? Aliás, que cometem. E que quando chegam no consultório ficam espantadas, né? Porque é uma informação que não chega para todo mundo. O consumo dos alimentos industrializados piora o quadro da síndrome de ovário policístico e dificulta a perda de peso. Principalmente os alimentos de versão light e diet. Quem aqui, gente, na tentativa de perder peso, já não foi no mercado e gastou uma fortuna em alimentos com controle de açúcar? Alimentos com rótulo light, alimentos com rótulo diet, alimentos com rótulo zero. Por que isso? Porque são alimentos que são, na maior parte das vezes, com uma fachada mais saudável, né? Então passam a informação de serem mais saudáveis. Mas que na realidade diminuem muito as nossas chances de contornar o problema. Porque eles são ricos em conservantes, em adoçantes, em estabilizantes e um monte de outros antes que tem ali na fórmula que fazem mais mal do que bem. Então, quando a gente fala em produtos industrializados, tomem muito cuidado, principalmente com os alimentos adoçados através de edulcorantes. Então, às vezes, vocês não encontram no rótulo a palavra adoçante, mas vocês encontram outras palavras como edulcorantes, ciclamato, sacarina, aspartame. São todos adoçantes. E por que o adoçante faz tão mal para quem tem ovário policístico? Porque embora ele não forneça caloria, embora o adoçante não tenha carboidrato, tá meninas? E eles não têm, então eles são zero caloria, eles são não calóricos, por quê? Eles não têm, na fórmula o açúcar, eles não têm energia, mas a partir do momento que esse adoçante entra em contato com o nosso paladar, ele manda uma mensagem para o nosso cérebro, o nosso cérebro, ele é sinalizado de que está vindo um alimento extremamente doce. E aí, o que o nosso cérebro faz quando ele recebe essa informação? Ele libera insulina. E aí, é que o circo está armado. Por quê? Você está liberando insulina, você não está consumindo carboidrato, essa insulina, ela vai ficar livre, livre, livre de tudo na sua corrente sanguínea por muito tempo, ou seja, de seis a oito horas. E a consequência disso é que nesse período você não vai conseguir queimar gordura, mesmo que seja um período de atividade física. Então, por exemplo, olha lá um dos erros que uma das minhas pacientes já cometeu. Ela tomava café preto com adoçante no café da manhã e ia treinar, praticamente em jejum, na tentativa de queimar bastante gordura. Ela queimava gordura? Não, porque a insulina estava alta e estava bloqueando o uso da gordura. Ela chegava desse treino como? Faminta, querendo comer as paredes. Porque a insulina estava alta, a glicemia dela estava baixíssima, porque afinal de contas ela não tinha consumido nada e estava vindo de uma noite de jejum. E a consequência pior disso tudo era o quê? Mais fome durante o dia, mais acúmulo de gordura e a pior de todas, gente, é que durante o treino ela não usava carboidrato, glicogênio ou gordura para gerar energia. Ela estava usando proteína, ela estava usando massa muscular. E aí quando você diminui a sua massa magra, o que vai acontecer? Seu metabolismo vai ficar mais lento. E aí o seu metabolismo mais lento vai resultar em quê? Em uma dificuldade maior ainda de você queimar gordura. E aí a gente entra de novo naquele ciclo, naquela cadeia negativa do ovário policístico. Ao invés de você conseguir gastar mais energia, ser mais ativa, ter mais energia, você acaba tendo um rebote disso tudo. E aí você fica mais apática, mais cansada, com mais fome. Quantas e quantas pessoas vocês conhecem ou vocês mesmas que têm ovário policístico não ficam extremamente fadigadas depois de uma atividade física? E aí dá vontade de fazer de novo? Não, não dá. Então a gente tem que investigar o que está sendo feito antes dessa atividade, o que a pessoa está comendo antes da atividade física para garantir que ela tenha energia. E não o inverso, que ela tenha um desgaste maior corporal e uma dificuldade em sintetizar massa muscular que seria benéfico para ela aumentar a massa magra. Quais alimentos aumentam as nossas chances de engravidar? Quais alimentos são bons? Joyce, respondendo sobre o xilitol, acho que foi você, né? Não, Letícia, perguntou do xilitol. Lê? Existem sim alguns adoçantes, tá, gente? Eu vou falar um pouco disso, eu falo bastante disso nas redes sociais, não é pauta da aula aqui, mas adoçantes, de forma geral, eles são contraindicados para quem tem ovário policístico por conta da resistência à insulina. Então, mesmo os adoçantes naturais ou menos piores, eles são contraindicados nesse caso. E aí, para as minhas pacientes, eu sempre oriento que elas utilizem ou açúcar mascavo ou um açúcar de coco que são mais naturais e tem um índice glicêmico menor do que qualquer tipo de adoçante que desempenha o aumento da insulina, tá bom? Alimentos que aumentam ou que melhoram as chances de você engravidar. Para a gente engravidar, vamos pensar o seguinte, nosso corpo, ele tem que estar funcionando direitinho. Por quê? A gente é muito inteligente, nosso organismo é muito inteligente, meninas. Então, para vocês conseguirem ter a concepção, para vocês conseguirem ter a ovulação primeiro, né? Depois a concepção. Para daí, então, ter a implantação do óvulo e esse óvulo se transformar num embrião e aí, então, nascer o nosso bebê, o nosso corpo, ele tem que estar recebendo todos os nutrientes que ele precisa para gerar essa nova vida. Para diminuir os riscos de aborto, os riscos de parto prematuro, os riscos de má formação fetal. E aí, um dos primeiros passos para isso é você ter uma alimentação que faça com que você tenha todos os nutrientes que você precisa. E aí, por que que os medicamentos são ruins para o ovário policístico? Por que que é ruim tomar glifágio? Por que que é ruim tomar metformina? Por que que é ruim tomar victosa? todos esses medicamentos anti-diabéticos que têm sido usados pelos endocrinologistas no tratamento da SOP? Porque na maior parte das vezes, esses medicamentos fazem com que a gente tenha uma absorção nutricional menor. Por exemplo, se você consumir um carboidrato de alto índice glicêmico e tomar um desses anti-diabéticos, o que vai acontecer com você? Provavelmente muitos gases e muita diarreia. Se você tem muitos gases e você tem muita diarreia, você está absorvendo os nutrientes que você precisa? Na maior parte das vezes, não. E aí, se você não está absorvendo os nutrientes que você necessita, como ferro, ácido fólico, cálcio, o seu organismo não vai ser favorável a uma concepção, porque ele não está tendo os nutrientes ali que ele precisa. Ah, Carol, mas eu suplemento, eu tomo polivitamínico. Os micronutrientes presentes nos polivitamínicos, meninas, eles não desempenham o papel do nosso corpo que desempenha os nutrientes dos alimentos. Então, a gente tem uma absorção muito melhor e uma utilização muito melhor dos micronutrientes quando eles vêm de alimentos em relação a quando eles vêm de suplementos. Então, o primeiro passo para a gente ajudar a concepção a acontecer, o primeiro passo para você voltar ao voar, aliás, o segundo, porque o primeiro é a gente controlar a insulina e favorecer as funções hormonais. O próximo passo disso é você controlar o funcionamento do seu intestino. Então, fazer com que o seu intestino funcione da melhor forma possível, fazer com que ele seja diário, se não no máximo dois dias, mas ter uma hidratação adequada e ter todos os nutrientes que você precisa para isso. Ter uma alimentação rica em todos esses nutrientes que eu coloquei aqui para vocês no slide. Então, vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina B12, cálcio, ferro, todos os nutrientes que são importantes para a gente produzir e fazer crescer o nosso embriãozinho lá. Certo? Os alimentos, então, que devem ser evitados por aquelas mulheres que estão tentando engravidar são os mesmos que devem ser evitados por tratamento do ovário policídeo. Então, alimentos muito ricos em carboidrato e que tenham alto índice glicêmico, alimentos que sejam ricos em adoçantes e produtos industrializados com muitos corantes, conservantes e etc. O café, ele é contraindicado em quantidades elevadas porque ele pode promover o aborto e o parto prematuro, mas ele é liberado em algumas condições e alguns estudos colaboram, corroboram para que a soja também não seja consumida em grande quantidade. E está aí um erro muito comum, que acontece muito em quem é vegetariana. Acaba substituindo os alimentos proteicos, carne, frango, peixe por soja. E o aumento da soja faz com que a gente tenha alterações no estrógeno, que é um hormônio essencial para que aconteça a ovulação. Então, não é que não pode consumir, tá, gente? Pode consumir, mas evita consumir em grande quantidade ou numa frequência muito grande. O álcool, nem precisa falar, toda mulher que está tentando engravidar ou que está gestante deve evitar, sim, o consumo de toda e qualquer ingestão alcoólica. Certo? Alimentos que o parceiro deve consumir. Então, gente, vamos lá, a gente só falou da gente até agora, né? Se a gente está querendo engravidar, a gente tem que ter do nosso lado um homem que também esteja querendo fazer com que a gente engavide. E aí, a alimentação do homem também interfere na fertilidade. Alguns alimentos têm que estar presentes na dieta do teu parceiro, tá? Então, o seu parceiro, ele também deve consumir todos os micronutrientes essenciais. Então, não adianta o parceiro encher a cara de cerveja e picanha e você lá se matando para fazer tudo certinho e querer engravidar o mais rápido possível. A alimentação do teu parceiro também tem que ser uma alimentação legal, tem que ser uma dieta rica em antioxidantes, que ajuda a combater os radicais livres, que vão impedir, que vão ser prejudiciais, por exemplo, para a produção e para a utilização dos espermatozoides. Precisa ser rico em micronutrientes como vitamina A, C, D, E e K. Vitamina E é uma das vitaminas importantíssimas para fazer com que a produção dos hormônios da fertilidade masculina aconteça. E a vitamina E está presente aonde? Nas gorduras boas. Então, homem que não come castanha, homem que não come amêndoa, nozes, amendoim, a Gilmara perguntou se amendoim é bom. Amendoim é bom sim. Pistache, esses homens que não consomem fontes importantes de vitamina E talvez precisem suplementar. Então, vitamina E é presente nos óleos e gorduras boas, de qualidade boa. O ômega 3 ajuda na mobilidade dos espermatozoides, que está presente onde? Nos peixes e nos alimentos vindos do mar. Então, gente, a alimentação do parceiro é tão importante quanto a nossa. Nós mulheres, principalmente quem tem ovário policístico, tem muito hábito de se culpar o tempo todo. Então, está tentando engravidar um certo tempo, não está conseguindo e aí fica se culpando de que a culpa é nossa, que o problema é nosso, que o hormônio que não está funcionando é o nosso, mas o homem também tem participação importante nisso e é importante que eles saibam. Certo? Gente, o nosso tempo está acabando. A gente está aqui com 50 minutos de aula. Eu já vou liberar os slides para vocês. Infelizmente, esse tempo é curto. Eu esperei tanto para vir aqui falar com vocês hoje para poder explicar tudo isso. Eu posto muito nas redes sociais, mas é muito diferente de você poder explicar, de você poder falar, de você poder exemplificar e as pessoas entenderem e principalmente, é muito difícil para a gente, enquanto profissional, manter uma rede social com informação contínua. Então, não dá para você colocar toda a informação em um único texto, porque senão ele fica gigante e aí você fragmenta em pequenos textos, mas não forma uma linha de raciocínio. As pessoas nem sempre conseguem associar um texto ao outro e daí então entender como provavelmente vocês entenderam aqui o papel da insulina, o papel da dieta low carb, o papel desses alimentos na nossa fertilidade. E é por isso então que eu trouxe para vocês aqui o Gestar Club. O Gestar Club, ele foi feito, ele foi idealizado para quem tem ovário policítico e quer se ver livre dos sintomas em até um ano. Então, um ano de uma alimentação adequada, de uma orientação, de você entendendo o que você está fazendo e o porquê você está consumindo certos alimentos é suficiente para você conseguir perder o peso que você precisa ou perder a gordura que você precisa perder e daí então você ter a melhora da sua fertilidade, e a maior chance de concepção e fecundação. E às vezes as pessoas falam para mim, Carol, mas eu sou magra. Peraí, você é magra, mas você tem o percentual de gordura abaixo? Porque às vezes a gente esquece disso, né? Às vezes o sintoma que surgiu para você não é o aumento de peso. Você não tem um excesso de peso, você não usa roupas grandes, roupas largas, mas você tem uma taxa de gordura corporal acima do recomendado, que é o que a gente chama de falsa magra, né? Então, às vezes, a pessoa é falsa magra, e tem sim dificuldade na ovulação, tem sim dificuldade na concepção, porque tem muita gordura. E aí a diminuição desse percentual de gordura ajuda muito na ovulação, tá? O Gestai Club também é feito para quem quer se tornar mãe sem tomar os remédios ou fazer tratamentos medicamentosos, que a gente viu que mais atrapalham do que ajudam a gente, né? Que é engravidar. até porque eu não vejo sentido nenhum em você tratar com o anticoncepcional um problema que, na verdade, é o de você se tornar mãe. Então, peraí, se você está tomando o anticoncepcional, você não vai conseguir engravidar. E você vai estimular a tua ovulação, sendo que você não está com seus hormônios regulares. Qual que é a chance de isso dar certo? Não adianta você aumentar o seu FSH, o seu LH, para fazer o seu óvulo liberar ali o teu óvulo. se você está com os outros hormônios ali não preparados para isso, né? E ele também é feito para você que quer engravidar assim, quando menos você esperar ou o mais rápido possível, tá? Vocês me permitem aqui contar um pouquinho sobre mim, contar um pouquinho sobre essa proposta e sobre o que me fez trabalhar com esse público que são vocês, né? São as mulheres que ovário policítico, que são as mulheres que querem engravidar. Por que que isso se tornou aí a minha meta e o meu sonho? Posso contar? Coloquem aqui para mim nos comentários. A gente já vai encerrar, mas eu gostaria que vocês soubessem um pouquinho quem sou eu. Laís, Raquel, Tebra, Gilvanha, gente, legal, obrigada. Que legal, eu vou contar. O pessoal adorou. Então, ó, um pouquinho de mim. Aqui são alguns exemplos do que pode acontecer com você, tá? Eu vou deixar para vocês lerem. São depoimentos de pacientes minhas, é claro, eu cobri aí o nome da própria paciente ou do filhinho, da filhinha dela, só para manter a privacidade. Mas são prints, né, do Dietbox, que é o sistema que a gente usa no consultório ou do WhatsApp, né, e são pessoas, são pacientes contando que conseguiram engravidar, que conseguiram chegar no objetivo delas, que conseguiram quando menos, né, esperavam e da forma como eu tinha conversado e eu tinha ali previsto para elas. Eu vou disponibilizar os slides, tá, gente? Não se preocupem com isso. O Gestar Club, né? Por que que eu lancei o Gestar Club? Por que que ele surgiu? Eu tenho ovário policítico, eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policítico quando eu tinha 14 anos e foi um diagnóstico extremamente difícil para mim. Por quê? Eu sempre sonhei em ser mãe. Então, eu fui aquela criança que com 6 ou 7 anos brincava com 2, 3 bonecas e eu era sempre a mãe dessas bonecas. E aí, quando eu comecei a ter alguns sintomas desagradáveis como a pele extremamente oleosa, muito acne, muita espinha, muita queda de cabelo, a minha mãe acabou me levando, né, no médico para fazer lá uma bateria de exames e aí eu tive o diagnóstico da síndrome do ovário policítico quando eu tinha 14 anos. E aí, eu lembro até hoje disso porque eu entrei na sala do médico do rapaz que fez o ultrassom, né, e ele perguntou para mim por que que você está aqui, né? Por que a razão do exame? Qual que... O que que o seu médico acha que é? E aí ele falou pra... Aí eu falei pra ele que a suspeita era de ovário policítico mas que até então eu nunca tinha feito nenhum ultrassom nem nada disso. E aí, quando ele começou a fazer a ultrassom ele olhou pra mim e falou assim realmente, seu ovário está muito policítico. E aí, eu não entendia muito bem, né? Eu era uma adolescente ali e eu falei assim nossa, doutor, mas o que que exatamente isso significa, né? Aí ele falou assim, ó além dos sintomas que você já está percebendo como pelo no rosto, espinha, queda de cabelo e ali eu já fiquei morrendo de vergonha porque ele estava apontando pra mim os erros, né, os erros, entre aspas, mas os sintomas que eu tinha e que eu morria de vergonha porque os meus amiguinhos da escola me zoavam por conta disso ele virou pra mim e falou assim além disso tudo você ainda vai ter provavelmente uma dificuldade de engravidar. Só que uma menina com 14 anos num exame que não é ela muito confortável de se fazer com um médico homem não vai ter muita coragem de perguntar, de questionar ou de querer saber alguma coisa a mais, né? Então aqui eu engoli meio que a seco eu terminei de fazer o exame e saí da sala quase chorando a minha mãe olhou pra mim e falou assim nossa cara, o que aconteceu? Eu falei assim ah, ele falou que eu tenho ovário policístico e aí minha mãe falou assim ué, mas por que você tá assim? Eu falei assim porque ele falou que eu posso não conseguir engravidar aí minha mãe falou ah, para com isso deixa de bobagem eu também tenho ovário policístico e ó você aí, né? E na verdade a minha mãe não tem ovário policístico então eu descobri isso muitos anos depois mas eu não sei o porquê dela me falar aquilo eu não sei se ela nem sabia o que era ovário policístico e quis dar uma amenizada na história ou se ela sabia e não queria me ver tão mal ou então se ela nem ligou mesmo para o problema não sei qual que foi a real ali mas eu sei que ela não deu muita importância eu acabei indo para uma médica com o resultado do exame na hora ele já me passou anticoncepcional então com 14 anos eu comecei a tomar de ano em 35 que até então era o anticoncepcional o hormônio mais usado para o tratamento do ovário policístico e eu tomei ele por muito, muito tempo eu fui para a faculdade de nutrição porque esse aumento de peso ele acabou piorando depois e aí com 16 anos eu tive anorexia e aí eu fui dos meus 80 e poucos quilos da época para 34 quilos e aí eu fiquei internada seis meses internada no Ambulim quem é de São Paulo conhece hospital das clínicas que cuida de transtorno alimentar e aí eu saí de lá com a ideia fixa de fazer nutrição porque eu queria ajudar as pessoas a comer melhor eu queria ajudar na verdade adolescentes a não terem o problema de transtorno alimentar só que conforme tudo isso foi acontecendo o ovário policístico estava lá a síndrome estava lá os pelos no rosto estavam lá a queda de cabelo estava lá todos os sintomas estavam lá quando eu perdi peso eles melhoraram eu não sabia ainda muito bem qual era o processo mas muitos dos sintomas tinham se amenizado e aí eu fui para a faculdade de nutrição entender um pouco melhor isso e aí na faculdade de nutrição pelo próprio tratamento da anorexia eu acabei ganhando muito peso e isso me deixou extremamente desconfortável porque ao passo que eu voltei a ganhar peso até por conta dos medicamentos que eu estava usando os sintomas começaram a aparecer de novo mesmo com o uso do anticoncepcional então eu voltei a ganhar peso eu voltei a ter pelo no rosto eu voltei a ter queda de cabelo eu voltei a ter acne espinha como se fosse uma adolescente e aí na faculdade de nutrição eu comecei a estudar bastante sobre alimentação na fertilidade alimentação para o tratamento do ovário policístico e acabei gostando muito dessa área e acabei me dedicando na verdade a nutrição clínica que abrange não só o ovário policístico mas há outros problemas de saúde o tempo passou eu estava ali com a minha alimentação super certinha super equilibrada fazendo atividade física frequentemente conheci o meu marido que é o Luiz quem me acompanha nas redes sociais já ouviu alguma foto algum stories nosso e aí com 3 meses de casada eu engravidei quando eu menos esperava o que fez eu engravidar? o que fez eu sair da situação de só menstruar quando eu tomava anticoncepcional para uma gestação totalmente saudável totalmente sem medicamento sem estimulante para um diagnóstico que eu tive com 14 anos que eu nunca poderia engravidar ou que se eu quisesse engravidar eu teria que fazer um tratamento foi a minha alimentação foi a minha perda de peso foi o meu estilo de vida foi na verdade o meu hábito e aí foi por conta disso que nasceu a Carol que vocês estão conhecendo ou que vocês já conhecem porque me acompanham nas redes sociais que é a Carol que luta contra o terrorismo nutricional que eu falo muito sobre isso não é a questão de você fazer uma dieta zero carboidrato não é a questão de você fazer a dieta da moda não é a questão de você passar fome mas é a questão de você se alimentar da forma adequada para então realizar o seu sonho e ser mãe fazer com que as minhas pacientes se tornem mãe é a coisa que eu mais gosto de fazer então elas até brincam quem são minhas pacientes físicas do consultório falam que a água do consultório é benta porque elas tomam água e na consulta seguinte voltam à grávida e eu adoro atender gestante eu adoro atender mulheres que tem síndrome de ovário policístico e querem engravidar porque é a área que eu mais gosto então foi por isso que nasceu o Gestar Club mas Carol o que é o Gestar Club? vocês devem estar se perguntando algumas pessoas já ouviram falar outras não então eu vou explicar aqui o Gestar Club é a chance de você que está me assistindo agora ter eu do seu lado o tempo que você quiser e quando você quiser como isso? ele vai te dar liberdade de escolha para você ter uma alimentação saudável e garantir tanto para você quanto para o seu futuro bebê o melhor que a nutrição pode te fornecer que é a saúde que é a segurança que é o bem-estar você vai ter acesso a aulas online com o login sem então existe uma comunidade do aluno como essa aqui que a gente tem na nossa aula agora a gente vai ter algumas aulas ao vivo como a de hoje para tirar as dúvidas e falar dos módulos mas existem aulas gravadas que você pode assistir a qualquer hora a qualquer lugar e quantas vezes você quiser e além disso eu também disponibilizo além do vídeo um áudio para você conseguir escutar da onde você estiver então de repente está no carro está no trânsito está fazendo compras você consegue colocar o fone e escutar as aulas e aí nessas aulas eu falo o que vocês precisam saber então como montar a sua própria dieta o que você deve comer o que você não deve aqui tem um pouquinho dos módulos do Jetstar Club então como tratar e reverter a SOP endometriose que é uma questão que eu não falei muito aqui porque só uma das meninas falou que tem endometriose inclusive você pode me procurar depois que eu te dou o conteúdo mas no Jetstar Club a gente fala bastante sobre isso e na verdade todas as questões hormonais que envolvem aí gestação, concepção, fecundação eu falo da dieta da fertilidade que são os alimentos que ajudam tanto você quanto o seu parceiro a engravidarem mais rápido então você ter aí o seu bebê o quanto antes nos braços eu ajudo você a resolver as questões também da alimentação para quem está tentando engravidar para quando você engravidar você ter uma chance de ter uma gravidez muito mais tranquila para você ter uma gestação muito mais favorável sem pré-eclâmpsia sem diabetes gestacional sem esses problemas que atormentam a gente quando a gente engravida eu falo da lua de mel da gestação do pós-parto a amamentação cólica do recém-nascido então o Jetstar Club ele é um programa completo que envolve desde vocês que estão tentando engravidar até quando vocês tiverem o bebê no braço então vocês poderem aí saberem lidar com a alimentação tanto de você mamãe como gestante como também depois do parto qual que é o valor do Jetstar Club gente e aí eu quero que vocês reflitam qual que é o valor de você realizar o seu sonho quanto custa hoje para você ter uma gestação que é o que você está querendo que é o que você está buscando ou se você não está querendo engravidar mas quanto custa você se ver livre dos sintomas do ovário policítico se ver livre dos sintomas da variação hormonal da disfunção hormonal e não depender de medicamento e não depender de antidiabético não depender de anticoncepcional a gente sabe que o anticoncepcional tem muito mais prós muito mais contras do que prós aumenta risco de câncer aumenta risco de disfunções hormonais tem aí uma série de coisas que a gente não entrou no mérito da aula mas que fazem muito mal para a gente além de trombose e outros problemas então para vocês que estão aqui hoje e que ficaram até o final eu vi que o numerozinho ali quase não mudou então todo mundo que entrou ficou realmente até o final da palestra acho que uma outra pessoa teve que sair mas depois voltou então para vocês tem algumas condições exclusivas aqui para o Gestar Club a primeira delas é que as dez primeiras a se inscreverem no Gestar Club vão ganhar uma consultoria individual comigo por uma hora duas vezes ou seja uma vez por mês durante dois meses então é a sua chance de tirar todas as suas dúvidas e de falar diretamente comigo no seu problema na sua questão na sua dificuldade na sua dúvida e isso para as dez primeiras para todo mundo que se inscrever ainda hoje vai ter uma comunidade exclusiva tanto no WhatsApp quanto no Facebook você pode participar só de uma só da outra ou das duas para você tirar suas dúvidas então também para você conseguir ter acesso a mim não vai ser como na consultoria online é individual mas ali eu vou tirar dúvidas e a gente vai ter algumas lives também exclusivas no grupo e para todo mundo que se inscrever vai ganhar o livro que eu fiz sobre a dieta da SOP quem já tem o livro depois me inscreve e quem fechar o Gestai Club e já tiver comprado o livro eu abato esse valor da inscrição do Gestai Club eu te devolvo dinheiro não tem problema mas quem fechar hoje ganha o livro e ganha também o livro digital 30 dias com a Nutri que é um livro que eu fiz para perda de peso e que ajuda muito no controle da SOP para quem não quer engravidar então você por exemplo Nayane que não tem o objetivo de engravidar mas que quer controlar a SOP quer controlar a sua dieta quer ter uma dieta mais saudável e controlar os sintomas da sindrome do ovário policístico esse livro também vai ser extremamente útil para você para você e para todo mundo na verdade também que quer perder peso antes de engravidar porque a gente sabe que quanto melhor a gente tiver no momento que engravidar melhor para o nosso bebê e melhor para a gente também depois do parto certo? Qual que é o valor disso? Eu já vou falar se você começar o Gestai Club e por alguma razão você achar que ele não foi feito para você também não tem problema nenhum tá gente? Olha só vocês nem precisam decidir agora se você fechar o Gestai Club hoje e daqui até 30 dias você achar que por alguma razão ele não foi feito para você ele não atendeu as suas expectativas ou você não conseguiu resolver o seu problema com ele eu te devolvo 100% do dinheiro da compra isso se você me mandar um e-mail até 30 dias depois da compra então por exemplo se você comprar hoje você tem 30 dias para assistir as aulas que estiverem estiverem sendo liberadas assistir tudo participar das aulas ao vivo e se você achar que realmente não foi feito para você e não é bacana você pode me escrever eu te devolvo o dinheiro e eu continuo sendo sua amiga tá? Juro! E finalmente então quanto você vai pagar por isso? São 10 prestações de R$33,92 ou para quem quiser pagar à vista tem um desconto o valor sai R$297 gente é o mesmo que você se usa gasta aí de glifágio ou de metformina por mês eu tenho pacientes que usam aí duas a três caixinhas do medicamento por mês e dá menos dá mais do que isso e vocês vão usar aí para resolverem o problema para aprenderem de uma vez por todas quais são os alimentos que fazem bem quais são os alimentos que fazem mal como se alimentar como se comportar e como resolver o seu problema garantia incondicional então de 30 dias você satisfeita você com o seu problema resolvido ou o seu dinheiro de volta e eu ainda vou fazer uma coisa que não estava no script mas que eu vou fazer porque vocês foram mais lindas e ficaram comigo aqui até o final que é vocês vão ter acesso ao programa por tempo ilimitado tá normalmente os cursos que eu faço eu libero por um ano e a pessoa tem um ano de acesso a esse curso na área de membros só que peraí tem gente que vai engravidar daqui um ano que está se preparando quer ter ainda uma estabilidade maior para daí então começar a tentar e efetivamente ganhar o bebê e aí você ia perder boa parte do conteúdo que é sobre gestação e pós-parto então esse problema não vai existir tá você que está me assistindo aqui você vai ter acesso ilimitado ao gestar clube enquanto ele existir vai poder assistir todas as aulas mesmo que você demore aí um ano para engravidar depois você vai poder assistir os módulos que falam sobre gestação e os módulos que falam sobre pós-parto tá bom o gestar club começa na semana que vem tá então vocês podem fazer a compra agora eu vou deixar para vocês o link aqui no bate-papo também vão ser redirecionadas para a página de compras dá para parcelar no cartão no boleto fiquem tranquilos com relação a isso e a nossa turma começa segunda-feira que vem então a partir da semana que vem já tem módulo lá para vocês assistirem durante essa semana vocês estão no pré-lançamento na verdade as vagas são limitadas então vocês estão tendo a oportunidade de comprar em primeira mão a partir de amanhã a gente vai fazer a divulgação do produto e aí a partir da semana que vem as aulas vão estar sendo liberadas certo? eu vejo lá eu te vejo lá aliás e como eu falei se não for a sua hora não tem problema tá eu vou entender fiquem tranquilas eu vou continuar ajudando vocês nas redes sociais nos programas nas aulas ao vivo que a gente marcar certo? coloquei para vocês aí tá no chat para quem já quiser fazer a compra se alguém tem alguma dúvida sobre o programa pode colocar aqui agora que eu vou atender se alguém tem alguma dúvida quer saber alguma coisa sobre o Justar Club como funciona como são os módulos pode colocar aqui no chat a gente ainda tem alguns minutinhos aqui e aí eu vou tirar as dúvidas certo? quem gostou da aula manda um beijinho para mim que eu adoro receber carinho de vocês Fê eu acabei de colocar o link para vocês confirma para mim se chegou certinho para vocês aí no chat eu coloquei um link que vocês são direcionados diretamente para a página de compras tá? para quem não tem sopa e tem endometriose o preço é o mesmo? é o mesmo e o conteúdo também tá lá eu falo de ambos nesse programa tem toda dieta? mais? no 30 dias com a Nutri sim que é o livro que você vai ganhar tem dieta para 30 dias são mais de 40 cardápios no Justar Club você aprende a se alimentar então a intenção no Justar Club não é você ficar ali grudada no papel seguindo o papel para sempre não tá? o Justar Club ele vai te ensinar a ter autonomia para ter os próprios para tomar as próprias atitudes seguir os próprios passos e com isso ter a liberdade de escolha para controlar sua dificuldade hormonal e mesmo assim conseguir ter uma vida como qualquer outra pessoa tem tá bom? gente eu vou disponibilizar os slides ainda bem que vocês me lembraram tinha até esquecido Gemara obrigada gente adoro vocês deixa eu colocar os slides aqui para vocês poderem baixar também não vai ser disponibilizado por e-mail não vê eu vou baixar agora eu vou colocar aqui agora para vocês baixarem direto do site tá bom? pronto está disponível para vocês fazerem o download do PDF certo? gente eu vejo vocês então no Justar Club muito obrigada por vocês terem ficado aqui eu espero que tenha sido esclarecedor que vocês tenham entendido aí a maior parte das nossas dificuldades e onde está a solução para os nossos problemas tá bom? gente obrigada um beijo para vocês e até a próxima tchau 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 O que é isso?